O Gabriel foi a vítima dessa síndrome do filho bode expiatório, juntando com uma mãe má e com um ogro útil. Quando juntou os dois, eles entraram num nível de prazer de tortura que... Desculpa, a gente é da atigmia, vocês sabem disso. Eles foram muito ousados. O nível de maltrato que esse menino sofreu durante seis meses, no começo eram mais velados, depois eram mais expostos e nada acontecia com eles. Só que eles vão chegar no limite. E aí vai vir o crime à tona e vai vir toda a investigação. Essa crueldade dos dois, da Pearl, que era uma mulher que não fazia nada, gente. Ela era uma mulher, só para terminar o desenho dos dois. A Pearl era uma mulher que não fazia nada, que depois falou que realmente pode ter sido violentada por gangues e tudo mais. O que, desculpa, tem um monte de mulher que foi e não fica maltratando criança, bicho. Então, assim, tá, se explicou a neurose dela, mas não se explicou a maldade dela. Porque tem muita gente, inclusive, que passa por coisas terríveis e se está num ser humano que eu olho e falo assim, como consegue ser tão bom? Depois de tudo. Concorda? Não dá, né? A Pearl, então, ela era uma mulher que não fazia nada, absolutamente nada. Tinha lá, tomava aquelas bolas lá para ficar emagrecendo. É uma mulher que muda de físico ao longo da série, que é uma coisa impressionante. Ela vai, ela vai, da magreza extrema à obesidade. E assim, eu penso, como é que consegue ficar obeso desse tamanho dentro da cadeia? Tem comida? Desse jeito? Não sei. Ela vai pelo caminhar da loucura narcisista. Então, ela está sempre maquiada. Ela usa umas maquiagens, cara. Eu não sei, como ninguém vira para ela e fala assim, filha, está feio. Não está bonito. Para, tira esse batom. Ela fica horrorosa nas maquiagens dela antes do crime. E ela se acha gata saborosa. Ai, eu sou gata saborosa. Ai, 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 ai. Não é gata saborosa. Você não é gata saborosa. Tá? Você é má. E aí, o que ela faz? Ela vai mudando bastante. Então, ela tem um transtorno alimentar, lá, gerado pela infância, que papai e mamãe não amaram. Então, por isso, não, não, desculpa. Papai e mamãe não amaram, você apaga cigarro no braço do seu filho. Ah, mas, por favor, né? E ela vai, claro, mudando sempre de homem ali, porque ela sempre pega um idiota para chamar de seu. Ela pega o primeiro marido, que é o pai dos três filhos dela, que é um bandidão, porque foi preso e tal. Inclusive, de novo, estava na cadeia quando o menino morreu. E ele só aparece no julgamento muito rápido. Daí, ela vai trocando de homem ali. Porque esse tipo de gente precisa sempre de alguém para ser o seu amuleta. E, no final, ela estava com esse ogro útil, que é o isauro. Aparecem até testemunhas de caráter dele, de pessoas que trabalharam com ele numa clínica de idosos, uma clínica de... como é que é, meu Deus do céu? Quando o velhinho vai morar lá naqueles lugares. Tem uns que são tão bonitinhos que eu até iria, mas tem outros que, meu Deus do céu. Asilo. Então, ele vai morar no asilo. Ele trabalhava no asilo. E parece que ele era um cara super legal com os velhinhos. Limpava os velhinhos. Todo mundo só queria falar com o isauro. Porque ele era, como disse a própria mulher, ele era o nosso ursão. O teddy bear lá. Então, ele era um ursão engraçadão. Só que ele é mau, porque o que ele fez é de um nível, assim, Jesus. Jesus, e junta ele com a gata saborosa, que de saborosa e gata não tem absolutamente nada. E se juntam. E nessa loucura dos dois, eles vivem com os três filhos dela, sendo dois até bem tratados, e o Gabriel sofrendo tudo o que sofreu na frente de todo mundo. Inclusive, de pessoas externas. O crime acontece da seguinte maneira. Tem uma ligação para o 911, que é o nosso 190, de um homem em desespero, que o menino, que estava brincando, parou de respirar. E a mulher do 190 deles, lá do 911, fica... A ambulância já está a caminho. O que o nosso deveria ser o 93? Eu sei, gente. Eu não sei porque no Brasil tem tanto número, mas é assim. No Brasil, não adianta você ligar o 90, como seja ambulância. Tem que ligar para o 93, que é bombeiro. Então, você tem que ligar para o 92, que é SAMU. Na hora, você liga o 90. Aquilo que vem na cabeça. Nos Estados Unidos, é 911. Facilita a vida da pessoa. Facilita guardar três números. Aqui, a gente precisa guardar nove. Em cada hora, pensar, hum, mas agora é o quê? Bom, parado o devaneio. Ligam para o 911, tem essa ligação. Falando. E essa mulher já começa a fazer, se o senhor sabe fazer os primeiros socorros, aqueles de fazer assim no coração e tal. O cara fala assim, então, o senhor, por favor, eu fico fazendo 30 abatimentos, mais a respiração boca a boca. 30 abatimentos. Ela fica falando, ele, o senhor está fazendo? Ele fala, sim, eu estou fazendo. Sim, eu estou fazendo. A gata saborosa está aqui do meu lado. Estou fazendo, estou fazendo. Estou fazendo nada. Ogo mentiroso, além de tudo. Aí, chega a ambulância, pega o menino e corre para o hospital. Já na ambulância, todo mundo começa a ver as marcas que esse garoto trazia. E não eram marquinhas, assim, escondidinhas na roupa. Gente, no rosto, na cabeça, nos braços. Tudo que aparecia, ele tinha marca. E aquilo já chama a atenção na ambulância. Eles correm para o hospital, chegam no hospital, eles tiram a roupa do garoto. Ele tem mais coisas ainda. Ele estava com três traumatismos cranianos em pontos diferentes da cabeça. E aquilo, na hora, já acendeu. Tem um depoimento muito emocionante da enfermeira, que atende ele logo no começo. E é logo no começo do documentário que já te dá um impacto do que esse menino deve ter vivido. E a investigação entra. E que bom que lá, isso acontece em Los Angeles, tal, blá, blá, blá. Que bom que lá tem uma área só para violência infantil. E tem um promotor dos sonhos que cuida dessa área. Vai cair na mão dele. Por quê? Porque eu falo assim, já saiu da polícia, fez o inquérito, tal, cai na mão dele. Porque esse promotor não deixa nada para fora. O que a polícia deixou antes. E ele vai levantando todas as investigações. Quando se levanta, se descobre. Primeiro, o Gabriel, ele vivia trancado num armário dentro de casa. Ele ficava trancado o dia inteiro dentro do armário, com algemas. E sem comer, sem ir ao banho. Ele fazia as necessidades dele dentro do armário e depois ele ainda tinha que limpar. Quando eles fizeram a autópsia para ver o estômago dele, descobriram umas coisas lá dentro. E falaram assim, mas o que é isso? Vocês sabem o que? Eles tinham muitos gatos. Tem cinco gatos, uma coisa assim. Eles faziam o Gabriel comer a areia do gato. Usada, claro. Limpa jamais. Eu fico pensando, a pessoa olhar para a areia do gato e falar Hum, dá para o outro comer só para maltratar mais. É assim, de onde tira? De onde essa gata nada saborosa tira? E nada gata também. O que ninguém faz? Como é que esse ogro útil permite? Que um menininho desse tamanho, gente. Ele pesava 27 quilos, cara. 27 quilos eu levando num braço quando eu vou na academia. É assim, como é que ele pega? 27? Não, eu exagerei. Não faço 27. Faço 20. 15. Com o braço, 15. É, 25 é com os dois. É, eu exagerei. Mentira, não é comigo. Ele volta. Vamos voltar. Ele pega e como é que ele vê aquela ordinária pegando e dando comida, areia de gato para uma criança comer Jesus do céu? Ninguém faz nada. Cadê essa família que não visitava ele? Parece que até uma tia tinha denunciado para o xerife. O professor denunciou. Mas também, assim, né? Tudo bem, depois que morreu, você fala. Por que você não arrancou de dentro da sua casa? Porque você não vai arrancar ninguém da casa do outro. Não é assim também. Aqui a gente fica um pouco irritadinho, um pouco chateado. A gente fica um pouco mais agressivo. A gente não é alborguete. Então eu vou me controlar. Mas ela não é gato saborosa. Aí o que ele faz? Eles usavam, sabe aquelas arminhas de pressão, umas bolinhas? Eles usavam ele de mira, de alvo. Ficava tirando o menino na cara. Na cara. Eles cortavam o cabelo do garoto, começaram a cortar. Você vai vendo a transformação física do Gabriel. Em pouquíssimo tempo. Porque ele ficou só seis meses na casa dessa Pearl. São coisas. É um nível. Eu acho que se eu começar a detalhar demais as torturas que ele passava, pelas quais ele passava, é muito triste. De soco. Esse ogro útil, idiota, botou ele um dia numa banheira pra brincar. Queria brincar, quer brincar, quer brincar. O que eu faço? Eu pego um spray de pimenta e taco na cara de uma criança de oito anos. Ah, meu senhor. Porque fazer esse menino chorar desse jeito não dá. Não pode. Alborguetezinho. Vamos voltar. E a polícia, na investigação, ele percebe que foi premeditado tudo isso. Por quê? Essa senhora chamada de mãe do Gabriel, essa coisa que deveria se chamar senhora lixo, ela, porque começam em assistentes sociais, vou explicar, quando a chegada delas começam em assistentes sociais, até porque eles recebiam dinheiro do governo, precisa checar se esses meninos existem mesmo. Então, uma vez chegou uma assistente social, ela falou, ai, preciso te mostrar uma coisa que o Gabriel fez. O quê? Olha o bilhete que ele me escreveu. Era um bilhete assim, mamãe, te amo, te amo, te amo, te amo, mas vou me matar. Beijo. Mas não fui. Ué, peraí, é um bilhete suicida. Então, a mulher, já sei, um garoto de oito anos escrevendo um bilhete suicida. Ai, olha, porque eles estavam tentando armar a cabeça deles, matar esse garoto de uma maneira que parecia suicídio. Ela falava para todos os assistentes sociais, ele mente muito, ele briga direto na rua. Isso tudo que você está vendo é briga na rua. Gente, pelo amor de Deus, né? E aí, a investigação descobre que a professora da escola do Gabriel já tinha avisado o conselho tutelar, assistente social. Ela chega a ligar para a polícia, a polícia fala, olha, com o assistente tutelar. Inúmeros de assistentes foram lá e ninguém sacou nada. Você sabe por quê? Porque é um bando de gente preguiçosa que não sabe o que está fazendo. Porque você olhar para uma criança, você sabe se ela brigou na rua ou se ela apanhou em casa. Você tem que... Até aparece e mostra uma cena lá de como tem que ser o trabalho de um assistente social quando vai ver se uma criança está em risco ou não. É fantástico. A mulher abre todos os armários da casa. Ela dá descarga. Ela é o banheiro. Dá licença. Liga a torneira, dá descarga, abre. Eles chegam na surpresa. Cara, o Gabriel está trancado dentro de um armário com algema amordaçado e ele se alimentava, inclusive, do vômito dele. Ou era areia de gato ou era vômito. O irmão mais velho tenta passar uma banana pela fresta do armário e esse armário ficava dentro do quarto da mãe e do padrasto. Ou seja, vocês têm noção do que esse menino viu e esse armário tinha uma fresta que era para a cama. Desses dois. E essa gente, essa gente é tarada, né? É coelho. Fica transando 89 vezes por segundo. Então imagina as coisas que esse garoto não viu. Não ouviu. E o cara gostava de gravar ainda essa nada gata saborosa. Gostava de gravar ela. Então ele via a mãe fazendo essas coisas. Eu fico pensando, de onde tira tanta mãe? De onde tira? Cara, de onde você tira tanta maldade? É o mal pelo mal. E sem culpa, sem remorso, sem nada. E ficavam chamando o menino de gay o dia inteiro. Ele apanhava porque eles falavam que ele era gay. Então ela está apanhando para ver se para de ser. Ele não só não vai parar de ser porque gay é gay e acabou. Vamos entender isso? Ninguém apanhando vai virar nada, como se você apanhando vai ter olho azul. Não mais vai ter olho vermelho, de tanto sangue que você vai ter. Além de ele não deixar de ser gay, se ele for, porque o menino tem oito anos, cara. Deixa o menino ainda se entender na vida. Ainda mais nessas gerações hoje que são libertas e libertárias. Elas podem ser o que quiserem, tudo mais fácil. Não precisa de rótulo. Deixa o menino. Você não quer ser gay? Não seja. Tá? Você não gosta de menina? Não pega a menina. Você não gosta de menina? Não pega a menina. Você não gosta de trans? Não pega a trans. Mas não mata a pessoa porque ela gosta. Ou porque ela é. Pelo amor de Deus. É assim. Eu não vou comer cérebro de macaco, mas não vou proibir lá na China as pessoas comerem. Eles comem. É o problema deles. Eu não vou. Eu não vou comer cérebro de macaco. Pode até ser bom. Pode ser cultural. Mas não vou comer. É a mesma coisa. Deixa o menino ser o que ele quer. E é assim. Além de ele não deixar de ser gay, você vai matar o garoto. Que é o que acontece. Por quê? A investigação vai indo e você descobre, inclusive, como foi o final. O menino, naquele dia específico que ele morre, eles vestiam o menino de menina pela casa e ficavam atirando nele. É uma gente maluca, sabe? Mas o maluco, você tá justificando. É uma gente má. Não tem justificativa. No dia do crime específico, que era premeditado, eles foram demais. Mas o ogro útil, quando chega em casa, que o Gabriel já tava apanhando dessa pearl, ela adorava dar soco na cara dele. Ele tava lá, ela dava um soco. Soco na cara. Passava esse soco. Jogava na parede, na cozinha, fazia... Quando ele conseguia sair do armário, que eles deixavam um pouquinho. E aí, eles pegam o menino, caçateiam ele o tempo inteiro. Aí, sabe o que ela fazia? Essa coisa. O menino, quando ficava muito roxo, ela tacava ele na água geladíssima. Pra ver se diminuiu o inchaço. Pra ele ir pra escola. Porque se não vai pra escola, a polícia chega. Ela ia no limite dos dias que o menino podia faltar na escola. E daí, ele ia. Quando ele chegava na escola, na volta, ele tava todo destruído. E a professora tirou foto. Mandou pra assistente social, mandou pra tudo. Ele é morto de uma maneira terrível. Porque aquele ogro útil chega, o menino já tá apanhando. Mas ele dá não sei quantos socos no garoto. É a mão daquela coisa. Deve ser o tamanho disso daqui. Eu não sei nem como que o Gabriel conseguiu aguentar tanto tempo tudo isso. O menino era forte mesmo. Parece que ele era muito bonzinho. Ele vai se transformando nesses seis meses? É óbvio. Ninguém me ajuda. Ninguém me vê. Nada. E a professora que ajudava em ligar pra assistente social? Quando as assistentes sociais chegavam lá na casa dela? Que ele tava escondido no armário, a gente já, e tal? E quando as assistentes sociais saiam, ele apanhava mais. Então, o socorro tava se tornando um inferno. Só que o Gabriel pede pra professora. Ele mostra pra professora. Ele que mostra. Visivelmente era fácil de ver, mas ele conta. Ele tem confiança na professora. Só que o conselho tutelar ali não fez absolutamente nada. Eles foram, inclusive, processados. Me antecipando. Foram processados, mas não rolou nada. Porque, ai, tô dentro do governo. Pode fazer. Fiz minha parte. Fui lá, bati na porta. Falei, seu filho tá... Você tá batendo no seu filho, o Pearl? Ela virou e falou, não, não tô. E aí, eu fui embora, né? Fiz minha parte. Bati na porta. Sabe, as pessoas não sabem nem o que tem que fazer nos seus trabalhos. Só quer um dinheirinho. Gente, trabalho tem responsabilidade e tem função. Exerça tudo de uma boa que todo mundo chega longe. Principalmente esses que envolvem outras pessoas. Porque a tia do Gabriel liga pro xerife e fala o que está acontecendo com o sobrinho. O xerife, que é um... Porque lá tudo é votado, né? Eleito. Então, ele também é um político. Então, ele vai lá, naquele lugar lá, ele tá andando, nada. Ele olha aquele lugar e fala, não quero ficar aqui, porque é um bairro pobre. Não quero esse bairro. Vai aí, bate na porta e vê. A mãe fala, a Pearl fala pros policiais que também não fazem nada direito. Esses daí. Gente, eu gosto de polícia. Mas quando polícia dá pra ser também irresponsável. Olha, vou te contar uma coisa, viu? Assista a entrevista que eu fiz com a Angelita Miguel. Sobre a Renata Miguel, a filha dela, que ficou sumida durante cinco dias. A lá... Tudo é Suzane pra mim. A lá Ilana Fredenbar. A polícia não fez nada. Não quis fazer boletim de ocorrência. Sabe, eu acho de um... Olha, pessoa, eu acho que assim, sabe? Passou... Esses policiais tinham que ser demitidos. Como deveriam ser nos Estados Unidos. Mas não vão ser, né? Ainda se bobear, esses policiais que atenderam, devem ter ganhado prêmio lá. Que nem a série do Jeff Dummer. Do policial que devolve o menino pro Jeff Dummer terminar de matar. Esses dois policiais ainda ganharam prêmio. É um corporativismo que eu vou te contar, viu? O xerife não aconteceu nada com o xerife, não aconteceu nada com os policiais, não aconteceu nada com os assistentes sociais. Ok? Encerrou essa parte? Que bom que não foi assim com a mãe e com o Isauro, o ogrúdio. Que bom que não foi assim com a mãe e com a mãe e com a mãe e com a mãe.